3, 2, 1 Olá gente, para quem não gostou, sou o Nathel, conhecido por 01 E não deixe de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para chegar sempre uma história nova pra você, tá? Hoje gente, eu vou responder algumas perguntas Então tá me chamando aqui, ó, já tem uma pergunta Hoje eu vou responder uma pergunta aqui, umas perguntas que estão me mandando Estão fazendo um teste comigo, né? Que eles acham que eu não sei das coisas, acham que eu sou um bobão, né? Mas eu não sou bobão não Mas aqui, ó, tem uma pergunta aqui, ó Uma pergunta que o cara mandou pra mim Não acredito O cara tá perguntando pra mim o seguinte, ó Quem foi o Nikos Tesla? Ah, gente, eu tô aqui Ah, tô todo iluminado aqui Nikos Tesla, gente Foi o cara que inventou a energia, tá? O homem tem várias patentes Eu só sei que no final ele inventou tanto tipo de energia Que ele queria fazer uma torre Aliás, ele fez a torre na época Como se fosse a torre de paraíso, tá? Ali ele soltava a energia que ele quisesse Aquele bolo de energia ali Que é pra acabar com o mundo O projeto dos homens era esse Só que tem umas patentes desse homem Que foram descobertas, tá? Foram descobertas algumas patentes dele E o próprio governo Chegou lá, né? O próprio governo chegou lá E pegou essas patentes e ocultou É por isso que hoje em dia, ó Nós temos um celular sem fio na mão Tem essa lâmpada aqui Que assenta com a pilha Estamos iluminados Nikos Tesla Nikos Tesla Foi um homem bem sincero Ele falou Eu vou morrer Mas eu vou deixar esse mundo iluminado O criador da energia, né? Ele foi o cara Olha, tem mais essa outra pergunta aqui, ó Que fizeram pra mim Onde fica Massachusetts? Gente O pessoal tá rindo É o jeito que eu falo Massachusetts Massachusetts é uma cidade, gente É uma cidade dos Estados Unidos Entendeu? Lá é rodeado também Tem um pouquinho Acho que passou um rio Ou uma praia lá É pequenininho, sabe? Se chama Massachusetts É porque o cara que criou O nome dessa cidade Ele pensou que a cidade Ia se chamar Piru Ou seja Piru, senão um chest Porque tem chest E daqui é um piru Que a gente compra aí Aí o cara inventou Esse outro nome aqui De massa Colocou massa com chuste Aí ficou Massachusetts Cara, o cara não é inteligente O cara é cabaço, gente Se ele tivesse conversado comigo Eu tinha acrescentado alguma coisa Mas como ele não conversou Vai se lascar pra lá Tem mais uma pergunta aqui Que se chama É, quem foi É, é Frederic Biesche Frederic Biesche Esse nome é meio complicado, sabe? É, ele era Deixa eu ver o que foi que ele era mesmo aqui Eu esqueci Não Agora vai ter que cortar aí Pra tu emendar o vídeo Ele foi o que mesmo? Quando eu estudei sobre ele Ah, beleza Ah, beleza Vou dar conta do vídeo aqui Mas, ó Frederic Biesche Foi um filósofo, gente Esse cara aí, ó Pra vocês entenderem Eu ensinei esse cara Achava aquelas meninas Quando eu era mais alto Esse cara aí Se você entender Ele tem um bigode grande, sabe? O bigode dele lá grande Só que essa parte Debaixo do bigode dele É uma parte que tá meio escura Quando eu tomava vindo de jurubéba com ele Esse Frederic aí Eu tomava vindo de jurubéba Lá no Nordeste Quando ele veio passear no Brasil Ele foi lá pro Nordeste E eu tomava vindo de jurubéba com ele Naquele tempo Rapaz, eu tomei vários vinhos Com esse cara de jurubéba Ele ficava meio bebo Ficava meio doido E é um cara Que eu ensinei umas coisas pra ele Ele não entendeu muito bem, sabe? Ele não entendeu bem Ele ficou meio doido, sabe? Ficou meio doido E morreu meio doido esse cara Porque eu ensinei umas coisas pra ele Ele não pegou bem Eu que eu ensinei Mas esse cara aí Eu tomei vinho com ele Vindo de jurubéba Apoie gente Então se você gostou desses vídeos aí Se inscreva no canal, tá? Compartilhe pra seus amigos Deixe suas perguntas aí, tá? De quem é a qual eu falo Que eu vou falar os melhores Vou deixar abentuado Pode chamar aqui Pode compartilhar pra seus amigos Que eu to aqui Eu to aqui pra isso E aí Eu tomei vinho Obrigado.